Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o AkiGalababes e de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4 Jogando aqui com a Suécia, massacrando o Muscavim neste momento, né? Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu quero que 9 guardas segurem isso aqui, eu quero que 9 guardas segurem isso aqui Eu não quero ficar segurando fortes aqui não, galera Vamos fazer isso aqui, rapidinho, você tá vindo pra onde? Você tá vindo pra cá, né? Salvo engano, é isso mesmo Você tem um canhão, esses caras aqui não tem nenhum canhão, não, tem um canhãozinho ali Em teoria, eu estou com um bônus aqui, né? Ok, tá ótimo, é mais ou menos isso mesmo que a gente quer Ok, seria legal fazer seed nessas coisas Vou começar a fazer algum carpet seed aqui Vamos vir pra cá Tá, esse lugar aqui eu gostaria de clicar, pronto, clica aí e vamos quebrar isso aí mais rapidamente, certo? Certo, ok Ah, legal O Muscavy tá invadindo, mas até ele chegar lá vai demorar um tanto, olha só Tá bloqueado aqui, tá vendo? Bloqueia essa região aqui, então eles não conseguem passar pra um lado e pro outro Vou colocar aqui a adiantaria Adiantaria que daí eles nem chegavam aqui, né? Tudo bem, valeu A galera tá fazendo as devidas seeds ali que eles querem Muscavy, Muscavy Vamos esperar isso aqui, você tá vindo pra cá, carpet seed, ok? Enquanto tranquilo, né galera? Vamos continuar fazendo isso aqui Ah, infelizmente a Lituânia tá pegando essas coisas aqui falando que é deles Enfim, não, eu não quero que seja deles Coloca um de base Ah, não era production que eu queria, eu queria manpower, mas já foi Esse clique também Let's go galera, vamos lá Tem um regimentozinho aqui parado Seeds feitas, com sucesso Vou continuar espalhando carpet seed aqui Será que eles estão me dando Isso aqui é um forte? É um forte É um forte que vale a pena sentar lá e começar a fazer seed Já que eu não tenho perigo nessa região, né? Eles todos foram fazer seed lá em cima de mim Eu faço seed aqui em cima deles Eu quero desejo de reforma Tipo, não tô nem aí pro catolicismo Pra ser muito sincero Muscavy tá caindo Muscavy caiu Mas que eu vejo, eu posso segurar Eu quero fazer seed Nesse forte aqui agora Você vem pra race Certo? Certo Ok Mais um lugar aqui que foi feito seed aqui Vai pra cá Ok, tá interessante Eu consigo mandar um carinho pra cá? Não Faz aí Só descendo, tranquilo Não Meu Deus, eu não consigo clicar Eu não consigo clicar Eu não consigo clicar, galera Ok, cliquei Pronto Eu venho pra cá Eu venho pra cá Perfeito Ok Vamos fazer essas seed aqui Porque eu não quero entregar essa região aqui Pobado Hum Essa 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 aqui também já foi Legal Eu quero passar o controle disso aqui pra Novgorod Você vem pra cá Vamos fazer essa volta aqui Pegar aquela Aquela Aquele forte lá do outro lado Daí de prestígio Why not? Leader militar me deixou Why not? Não tem nem sentido Mas tudo bem Os caras estão tendo que dar a volta O que esse cara tá fazendo? Ele realmente tá tentando Vim aqui pra minha capital Ok? Boa sorte Já fez seed aqui Legal Vem pra cá Ah Você já fez seed aqui Vem pra cá Vem pra cá Na verdade Não volta e tanto Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu vou dar a volta aqui Porque eventualmente a gente vai precisar dela Ah Aparentemente houve uma batalha ali Ok Aqui tem seis regimentos Talvez eu precise de mais um lá Por enquanto tá ok Eu não quero Eu não quero isso Vocês Faz seed molde Seed molde Seed Seed molde Let's go Faça um seed por favor Base tax Base protection Tanto faz Vem pra cá Você senta aqui pra esse forte Pode ser nosso Se alguém quiser me ajudar A fazer seed naquele forte Eu agradeço Até agora O O Motivo de guerra Não foi pego Faz todo sentido Do universo Só pra gente não Ticar positivo Ok Aqui eu não consigo Clicar Mas aqui eu consigo Vou clicar galera A gente tem muito ponto Tá Então Por isso que eu tô até abusando disso Eu tô até abusando disso Tá bom Mas no geral Nem sempre é uma boa ideia Abusar assim não Clica aqui Vem pra cá Vem Vem guerra com você também Então né Pern Ok Como é que tá ali Eles tão vindo pra capital ainda né Demora Deixa eu colocar Defensive Dict Ok Ativar antes Ok Não faça alguma diferença Ativar antes Mas ativando antes Vai ser bom Eles tem canhões Eles não tem canhões Ok Bem tranquilo Bem sossegado Ok Vamos fazer essa seed aqui Eles vão me atacar aqui Espero que não Vou atacar um regimento Que eu vou perder Enfim Visualilice Ok Vocês tão vindo também Ok Vamos fazer seed Em toda Mushroom Essa seed aqui É minha Porque eu tava lá primeiro Legal Você vem pra cá Tira isso aqui Não preciso disso Infelizmente Eles tão pegando Um fortezinho aqui Tá vendo É a vida né É a vida Tá Você já foi Vem pra cá Talvez Vem pra cá Na verdade Pra cá Talvez Você vem pra cá Pronto Ok Então a gente derruba Esses forts aqui Certo Aqui tá em 28 Ali ainda tá em Menos 28 Ok Mas eu vi Tá fazendo algumas Ocupações ali Que não deveriam Ele vai pegar Infelizmente esse lugar aqui Que é o lugar Que me dá dinheiro Tudo bem A gente pega Deles de volta Pior que Assim Como eu não peguei O meu Cara Deixa eu fazer um negócio O objetivo da Polônia Vai Polônia Pega aquilo ali pra mim Por favor Tá fazendo nada Vai lá Seu objetivo é aquilo lá Pega aquilo lá Pra mim Por favor Tá Eu peguei Todo o restante Máscove O cara ainda Tá parado ali Meu Deus Forte que foi Isso aqui é um forte né Exato Ok Vem pra cá A Polônia Tá aqui então Não posso simplesmente Tirar meu exército Dali Se não esse forte Fica pra ela Ela acha que eu não vi né Ela acha que eu não vi Eu ia saltar esse lugar Vou usar o exército Da Polônia Pra isso Isso é interessante Isso aqui já foi também Vamos trocar isso aqui Pra Navagrad Navagrad Por favor segura isso aqui Agora Esse cara aqui Com coisas Vem pra cá E esses caras Começam a se juntar aqui Na real Você deveria Vem aqui pra capital Uh Sério Pera Dá uma segurada Dá uma seguradinha Dá uma seguradinha Tá Você tá mais próximo Você vai pra lá E esse cara Simplesmente sai daqui What the fuck Isso já acabou Agora Deixa eu reunir Todo o meu exército Menos você E Vocês se reunam aqui Por favor Certo Certo Você vem pra cá Aqui eu tenho Um regimento Fazendo isso aqui Ok Você Venha Pra cá Aqui Tá sendo pego Polônia ainda não fez O que ela deveria fazer Minha capital Está sofrendo Siege Oh god Olha isso Ai ai Guerra de quem Tem mais Water is out Yes Ah Vamos lá pra cá Vai Tá indo pra lá Desativa isso aqui Não precisa de ninguém Vindo comigo Ok Vou reunir todo o meu exército Ali e vou Atacar a Musgrave Não gostaria de perder Minha capital Ali Seria ruim Perder minha capital Mas Talvez a gente perca Existe um mundo Onde Musgrave Controle minha capital Primeiro Aqui eu gostaria De ativar E talvez Pra Livônia Tá Livônia Eu gostaria Que ela Me acompanhasse Tá Então Isso aqui já foi Legal Eu começo a subir Pra cá Esperando esses dois regimentos Você também deveria ter vindo Oh god Você também deveria ter vindo Come on guys Come on Come on Come on Thank you Bora Na verdade Você vem pegar O objetivo de guerra Porque né Os caras não conseguem Moldar 14 Não caiu A próxima cai E não tem nada Que a gente possa fazer Pra ser muito sincero Tudo bem Eles ou eles Ocuparam o capital Ainda não Diretamente pra lá É Ocupado com sucesso Peguei aqui O objetivo de guerra Como eles ocuparam Meu Minha capital Eles estão achando Que eles estão Grandes Eu vou lá Mostrar pra eles Que não é Essa grandeza toda Essa seja Que acabou Também Vocês por favor Venham Acho que eu já fiz Seja em tudo ali Isso aqui está acontecendo Eu não tenho um regimento Lá pra garantir A seja Mas está acontecendo Você vem pra cá Por favor Agora eu vou libertar A minha capital aqui Vem que eu Talvez eu nem precise Brought insult Bom Vamos melhorar A relação com esses caras Vamos ver galera Eu quero Primeiramente Que você Retorne Os cores Os devidos cores Não De novo Certo Certo Perfeito Além disso Deixa eu ver O que é de novo Tudo né Basicamente Tudo De novo Então Isso aqui Pra Nove Isso aqui Pra Nove Deixa eu fazer Tudo aqui Galera Eu vou pedir Mais ou menos Esse tratado de paz Infelizmente Não dá pra pegar A capital ainda A capital ainda É muito cara Mas eu vou pegar Grande parte dos fortes O que vai me permitir Uma guerra muito mais Facilitada Nas próximas guerras Contra a Musca Deixa eu dar uma olhada Na colisão A colisão tá bem tranquila Talvez eu devesse pegar Mais Mais territórios Pra ser sincero Talvez eu devesse pegar Mais territórios Talvez eu devesse Inclusive Pegar a capital Musca Não dá Alguma coisa assim Talvez Assim Começo a me encher O saco Esse Esse tratado Aqui é interessante Eu pegaria Isso aqui Pra mim E Daí A gente precisaria De mais ou menos Essa quantidade De grana Deixa eu recuperar A minha capital Aqui Eu posso pegar Tec Administrativa Eu terminei Meu grupo Então vamos pegar Ok Vamos retomar Minha capital Aqui Isso aqui vai Me ajudar bastante Hello there Ok Eu quero Fazer isso aqui Eu quero Fazer Assault Fazer Assault Eu acho Retomado Com sucesso Ele provavelmente Já indica Que Ops Não você Você provavelmente Já se entrega Aqui né Ele já se entrega Pra esse tratado Aqui Deixa eu pensar Se é o mesmo Mesmo melhor Vai galera Um segundo Ok galera Eu realmente Não vejo Um tratado de paz Muito melhor Aqui por enquanto Acho que tem que ser Isso mesmo A gente já vai estar Com uma coalizão Decente Pra gente A grande vantagem É que Muscle Por exemplo Vai ter um tratado De paz com a gente Então não vai entrar Na coalizão E eu acho Que é isso Vou ser muito sincero Infelizmente Eu vou gastar 107 pontos Diplomáticos aqui Que eu não gostaria De fazer Mas Eles Olha isso Pronto Tá ótimo Se eu não me engano Eu não peguei nada Pra mim né Deixa eu só garantir Ah isso aqui Tá pra mim Só que eu não quero Que fique pra mim É seu cor Não é? É Ele tem um claim ali Você tem claim ali também? Você também tem Eu vou entregar Poder entregar pra Livonia Vamos pagar o débito dela E vamos Entregar Essa província Pra ela Ela que se vire Com essa província Tá ótimo Deixa eu pegar Todos os meus Soldados Aqui Todos os meus soldados Deixa eu trazer Todos pra Estocolmo 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 Tá ótimo Let's go guys Vem pra Estocolmo Por favor Eu posso chamar Esse cara de volta E aqui Na Escócia James Stewart Etc Aqui em Burgundy Né? Eu não tenho Herdeiro legal E tudo mais Mas Eu posso pedir pra ele Colocar alguém Que seja Cadê? Esse cara Uh Eu não tenho ainda Oh não E por que a gente Não tá farmando E você Não faz nem sentido Isso Ok Perdi aquilo ali Mas meu Power Projection Tá lá em cima Que era o que a gente Gostaria Né? Tudo bem Então vamos voltar A farmar Carfavors Thank you Very much Ok Let's go guys Deixa eu Fazer multiple Em todos os forts Multiple Todos os forts Thank you Você pode vir Pra cá Pra Estocolmo Ou pra cá Para de gastar Qualquer coisa Aí Você tá aqui Os outros forts Ok Perfeito Ok E agora eu tenho A oportunidade de declarar Guerra por exemplo Na Dinamarca Né? E essa guerra aqui Seria fabulosa Olha só Todo mundo contra Cara Isso aqui seria Assim o jeito Exato De arrebentar A Dinamarca E a França Seria fazer uma guerra Desse tamanho Deixar as coisas Acontecerem Tá? Eu acho que Áustria Polônia Áustria Polônia Com certeza Áustria Polônia Milão Querendo ou não Milão Também tá próxima Conseguem sim Derrubar a França Tá bom? Eu realmente acho Que eles conseguem Agora uma coisa Que me chama atenção Ah Isso aqui é simplesmente Por causa Do Da colisão Certo? Eu ainda posso tirar Esses caras aqui Ok Vou só esperar um pouquinho Como é que tá Esse espelho está alto Os caras nem me odeiam Tanto Tá Então Eu tô farmando Lá de novo E Eu já tenho um farm Aqui também Deixa eu chamar Esse cara de volta Chamar esse cara De volta Deixa eu chamar Esse cara Da Escócia De volta E eu acho Que eu tenho Que farmar De novo Na Polônia Exato Polônia Cary favors Hello there Cary favors Ok Ah Eventualmente Eu preciso Começar a anexar Nove gorotes Mas não agora Que isso Não Eu não quero Dar Território Pra você Um de estabilidade A mais Nossa Eu gosto Obrigado Realmente Eu gosto Um de estabilidade A mais É maravilhinho Cara Eu tenho Quase Noventa Noventa Favores Com Burmody E Sim Eu quero Colocar Alguém Lá Eu tenho Empréstimo Sério Repaga Então Pronto Não tem Mais Rebels Uprising Hamburgan É aqui Oh God Tomara Que não Seja Nesse Próximo Tick Rolou Ah Deve Alguém Que surgiu Ali Foi Hum Será Que eu Já Deveria Estalar Hein Galera 3 Vem Pra Cá Por Thank You Ok Ok Eu quero 9 10 11 12 Ok E Vão Vim Pra Cá É Não Dar Let's go Só que Eventualmente Eu quero Fazer Core Também Não Não Tem Um Ponto Suficiente Ainda Mas Eventualmente Eu quero O que você quer Favores por Ducatos Quantos Ducatos Você quer Quantos Ducatos Você quer 57 Ducatos Entre Marca De Favores Sim Eu compro Os Favores De Você Com certeza Eu Opa 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 Não Cadê What Não foi Aqui Cadê Pera Que mensagem Foi aquela Não era mensagem Falando Olha O cara Tá sem Herdeira Não era Tô Cego What Talvez fosse Alguma outra Nação Não Deveria Aparecer Aqui É isso Agenda Vai esperar Em 88 Tá longe Os caras Não vão Surgir Aqui Não Em 6.8 Unrest Aqui Existe Uma chance Real Deles Aparecerem Vamos colocar O outro Vamos rolar Um outro Glider Hello There Uh 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 Aí sim Aí eu vim 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 Pressão Aí compensou Galera Aí compensou Vamos colocar No Elite Aqui Tá ótimo Vamos ver Pra cá Galera Saindo da colisão militar Normal Eu preciso que Sterling e Mecklenburg Saiam também Mecklenburg Não gosta muito De mim Nem Eu deveria Estar melhorando A relação Com esses caras Vamos melhorar Pro relations Mecklenburg Mecklenburg Vai sair da guerra Tô fazendo isso Simplesmente Porque eu não quero Esses caras pegando Meu pé Basicamente Tá galera Mas isso aqui Vai diminuir Também a força Da colisão Contra a minha Pessoa E só pra olhar Tecnologia 7 Finalmente Eu tô na 7 Mas eu tô quase Na 8 Quase na 8 A tecnologia Great Yard Declarou guerra Em Muscovy Muscovy tem 7k De exército Meu Deus do céu Great Yard Tem 18 Uau Uau Muscovy Tivar Parm E Riazão Boa sorte Muscovy Boa sorte Cara Você vai precisar Royal Married Brandeboi Com certeza Definitivamente Queremos o Royal Married Ah Tudo bem Entendi O rei morreu Esse cara aqui Com 0 anos agora Infelizmente Ele tinha herdeiro Tudo bem A gente ainda não vai conseguir Colocar alguém lá Tudo bem A gente tá quase chegando lá Eu quero muito fazer isso Aqui Em Burgundy Quero muito garantir Que seja Um Alguém Um crew Aqui Hello there Vambora galera Vambora Deixa eu olhar uma coisa aqui Austria Você me ama? Me ama? Não? Ainda não? Ok Castela Castela me ama E faria aliança comigo Interessante Interessante como as coisas funcionam Né? Ah Quero eu Chutar uma aliança minha fora E fazer aquilo ali Maybe Eu pudesse Eu posso fazer Aqui com Milão Por exemplo Milão Você tá Em zona de interesse? Tá Ok Castela Mesma coisa Eu gostaria Castela Deixa eu ver o que tá acontecendo com você Tá Se eu fizer uma aliança com Castela Galera Aí acabou Tá Castela e Áustria Acabou Aí realmente não tem problema não Ah Staten já saiu da colisão E eu tô esperando que Mecklenburg saia Não Nem ele Você não tá treinando? Pô Treina aí Ah Eu preciso que essa galera aqui também dê Spawn Why? Vou clicar aqui Golden Era dos outro derps Interessantíssimo Ah Eu Que isso? Eu quero Eu quero Prestígio Eu tava com prestígio Deveria ter prestado atenção nisso Aqui tem 5.3 de Unrest Tá vendo galera? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim Pum Pronto Ok E aí Vai surgir ou não? Hamburguiano Whatever Toma guys Come on Hamburguiano Vocês conseguem Pô Tá zoando Firm Tá fazendo zoeira Poderia declarar guerra em você O duro é aqui que a Escócia vem Eu não gostaria que a Escócia viesse Declarar guerra em algum outro lugar aqui Ah Álcia vem sempre né Álcia sempre vem A Klerberg Dinamarca 45k Já tá mais ou menos na quantidade de exército que a gente tem né galera Tipo Só eu contra a Escócia, a França, a Noruega, etc Basicamente já consegue peitar a França e a Dinamarca Isso é bem interessante Quais ideias você está? Pegando ideias ofensivas agora Mas você já tem elan ativo Que é 20% de moral of arms Deixa eu olhar uma coisa Militar Arm Quality Comparation Com rivais Quem tem mais moral? A França tem 3.5 Mas deve estar de multiple A França tem mais ou menos a mesma quantidade de moral que eu tenho Só que eu tenho 5 disciplinas a mais E eu tenho Eu tenho 5 Eu tenho 5 disciplinas a mais E eu tenho Eu tenho Infantry Combatability Ou seja Em teoria a gente espanca a França Mas não dá nem graça Tá Em teoria não dá nem graça Pode ser que dê graça? Pode ser que dê graça Em teoria não dá graça? Não dá graça em teoria Você deveria estar declarando guerra nos autodurps Os autodurps estão ocupados aqui Declara guerra nos autodurps Pô Tá zoando? Eu tenho que ensinar tudo Declara guerra nos autodurps E me chama Cara não vai rolar A coisa aqui mesmo É isso? Tô preparado pra ela aqui Eu já diminuí aqui a autonomia A gente deve estar fazendo um dinheiro bizarro aqui agora Olha só E nada? Sério é isso? Eu preciso construir Spy Network em você Eu realmente preciso construir Spy Network em você Mecklenburg já deveria ter saído da colisão Ah Não saiu porque não quer Mas em teoria já deveria ter saído Ele já tá com mais de 50 coisas aqui Bom E o aggressive experience tá de menos 47 Ele realmente deveria ter saído Não tá saindo porque não quer Vamos construir um Spy Network aqui na Dinamarca Ah Uma coisa que é importante Deixa eu olhar em números De navios Com os meus rivais É a França tem 5 revships Eu preciso de Eu preciso de uma flagship E eu preciso de mais Mais dois revships É o que a gente precisa pra conseguir De fato Ter supremacia naval aqui Contra esses caras Tech Eu quero dar tech up Por enquanto não Por enquanto não Por enquanto não, né Por enquanto não Por enquanto não Poderia ir pra tech 8 Se eu fosse declarar essa guerra aqui Seria bem interessante Essa guerra aqui não é ruim, galera Porque é uma guerra que não mexe com ninguém Que eu não queira mexer Entendeu? Agora a única coisa ruim É esse fucking Guy aqui Não morrer Ela tem 54 anos Até agora não morreu Vamos esperar aqui os Os 90 de favores Bora Ok Pronto Ok Chamar esse cara de volta rapidinho Esse cara agora vai lá Pedir pra Burned Que a gente coloque um Cadê? Um relativo como herdero Você vai fazer o que? A minha dinastia Não tem ninguém A minha dinastia Eu acho Uh Uh Países da mesma religião Vão ganhar 20 de expansão agressiva Contra a minha pessoa Nossa galera Isso é muito Eu sei que dava pra Pra usar isso aqui De forma maravilhinda Mas aparentemente não E fora que Burgundy Burgundy Talvez nem valha Tão a pena Colocar um herdeiro lá Porque é o evento Natural das coisas O evento natural das coisas É esse cara morrer E um herdeiro surgir Nesse caso O herdeiro sou eu Tá Nesse caso O herdeiro sou eu Inclusive tem uma chance De a gente herdar automático Tá É nesse caso aqui Eu realmente acho Que não vale a pena Valeria a pena Por exemplo Garantir na Polônia 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 é Polônia Polônia é Polônia Eu vou encerrar galera Eu vou encerrar esse episódio Próximo episódio A gente continua Nossa campanha É um belo momento Pra gente declarar A guerra na Itamarca Eu só não sei Se eu quero Declarar essa guerra agora Justamente porque Eu estou esperando Esse cara aqui morrer Né Se eu estiver em guerra E esse cara morre A gente não herda Pelo menos funcionava assim A mecânica A não ser que tenha mudado Mas enfim Vou encerrar Mais um prazer Com vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau tchau